Tu és o meu melhor amigo, amigo Jesus Tu sempre estás aqui comigo, na mesa ou na cruz Tu és o meu melhor amigo, amigo Jesus Tu sempre estás aqui comigo, na mesa ou na cruz Nos desertos e campinas Tu comigo estás Pelos vales e colinas Tu comigo estás Na tristeza ou alegria Tu comigo estás Nas alturas profundezas Tu comigo estás Teu amor me alcançou, ninguém vai separar Nem a morte, nem a vida poderá Teu amor me acendeu Nada pode apagar Essa luz que para sempre brilhará Teu amor me alcançou, ninguém vai separar Nem a morte, nem a vida poderá Teu amor me acendeu Nada pode apagar Essa luz que para sempre brilhará Tu és o meu melhor amigo, amigo Jesus Tu sempre estás aqui comigo, na mesa ou na cruz Tu andas Tu andas Tu andas Tu andas Tu andas Obrigado.